Salve progressistas, eu sou o Clayson, eu quero fazer um aviso antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um aviso que é um alerta a você que tem gatilhos a respeito desse assunto. Nós vamos falar hoje sobre uma mulher que tirou a sua vida. Então se você tem gatilhos, se isso provoca alguma questão em você, não muito positiva, se você tem realmente alguns problemas em relação a isso, eu peço por favor, não assista esse vídeo, não assista esse vídeo, por favor, especialmente você que tem gatilhos em relação a esse tipo de assunto, não assista, eu peço por favor. E claro, muitas pessoas já sabem do que nós vamos abordar aqui, porque afinal de contas esse é o assunto que está nas redes sociais desde ontem, quando a Carol Heller, ela cometeu esse ato. O que eu quero dizer para você, antes de mais nada, é que a Carol Heller, ela foi abraçada pelo bolsonarismo quase que meio que sem querer. Ela fez um vídeo, ainda anterior ao bolsonarismo como um todo, a própria eleição do Bolsonaro, e ela fez um vídeo de apoio ao Bolsonaro, do ponto de vista de uma mulher lésbica. E ali, ela viralizou. Depois disso, ela foi abraçada pelos bolsonaristas, pelo próprio Bolsonaro, e ela começou a ser integrada nesse meio bolsonarista. Então, é importante a gente colocar essas questões, porque aqui, na minha opinião, a gente pode estar colocando uma corresponsabilidade em todos esses que tentaram se envolver com a Carol Heller, no sentido de condenar aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz, aquilo que ela é. Este é um problema gigantesco que, ainda hoje, acontece em relação a homossexuais que se envolvem com esses ultraconservadores, com esses extremistas de direita e os bolsonaristas em geral. É importante a gente colocar isso. Carol Heller, inclusive, era prima da Cassia Heller. Elas até guardam algumas semelhanças físicas. A Cassia Heller, talvez você conheça também, né? Uma cantora muito famosa aqui no Brasil. Uma das melhores, na minha opinião, uma artista espetacular, que também faleceu, mas numa outra condição. O que eu quero trazer aqui pra você, primeiramente, é como é perigoso você se envolver em grupos de pessoas que odeiam você. A Carol, ela passou a ser uma bolsonarista raiz desses que idolatram Bolsonaro, mas não levando em consideração o próprio perfil do Bolsonaro. Bolsonaro, ele sempre teve mensagens de ódio como essas. Agora, gostar de homossexual, é pra lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. E eu tenho imunidade pra falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. Você faz distinto, é ou é o seu casal? Se convidarem pra estaria no destino gay, você iria? Eu iria, porque eu não participo, né, de promover os maus costumes. Você tenta educar teu filho pra não cheirar, pra não ser vagabundo, pra estudar, pra não ser gay. Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha de conto, tu tem que entender, porra! Eu lembro que o elemento faz 7, que o senhor não descartou, que ele vai ter uma vista específica pra ele. Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Um filho homossexual, eles é que tem que nos respeitar, é o contrário, é o contrário. A polícia é o contrário. Não existe homofobia no Brasil. Com todas essas mensagens, eu pergunto a você. Você realmente acha que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles iriam aceitar a Carol Heller como ela é? É claro que não, é evidente que não. E a partir daí, começou uma campanha pra que ela deixasse de ser quem ela é. Vou trazer detalhes sobre esse assunto, sempre pedindo pra você dar o like no vídeo. Esse like é importante, eu tô lembrando porque talvez você tenha se esquecido, se você já conhece o nosso trabalho. E o like é muito importante. E olha, eu preciso muito que você avalie a possibilidade de se inscrever no canal. Nós estamos precisando de inscritos no nosso canal. A gente tem uma meta pra, até o final do ano que vem, chegarmos a um milhão de inscritos aqui no canal. É uma meta ousada. É uma meta realmente ousada. Mas com a sua ajuda, a gente vai chegar lá. Especialmente se você me ajudar aqui a trazer inscritos pro canal. Mostrar pras pessoas o quanto é importante nós termos canais que abordam com seriedade os assuntos. Especialmente no que tange a nossa política. Então se inscreva no canal, por favor, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita. Eu quero trazer aqui pra você uma explicação rápida sobre o que aconteceu. Aqueles que se envolveram com a Carol, e você vai ver daqui a pouco muitas lágrimas de crocodilo aqui. De pessoas que indiretamente podem até ser apresentadas, como diz a internet, que são corresponsáveis. Eu quero trazer aqui pra você um pouco de uma explicação de um influencer a respeito disso. É importante a gente entender isso do ponto de vista de quem é LGBT. A gente nem sempre tem condições de avaliar. Eu, por exemplo, sou um hétero. Então a gente não tem condições de avaliar pra valer. E por isso eu quero trazer aqui pra você também mais uma fala de um LGBT. Pra você entender. E as falas dela daqui a pouco também. Olha só. Carol Weller, em setembro, foi pra um retiro espiritual. Depois voltou. Fez uma declaração dizendo que abandonaria a prática homossexual. E agora cometeu suicídio. Mas ela não cometeu suicídio. Mataram ela. Ela foi pra um lugar pra ouvir que o que ela é, é imoral, é sujo, é pecaminoso. E eu sei do que eu tô falando porque eu vivi isso. Eu fiz campanha pra Deus me matar quando eu era crente. Eu me sentia sujo, indigno desse amor divino que eles tanto falam. Eu me casei com uma mulher sabendo que eu era gay. Teve uma pessoa que comentou em um dos posts dela que tava esperando pela mudança dela. Entendam de uma vez por todas. Nos deixem em paz. Não tentem mudar a gente. Não tem o que mudar. Porque se nós mudamos, nós morremos. Nós sabemos quem são os culpados disso. E não é a Carol. Nesse trecho aqui que eu vou trazer pra você, a própria Carol Heller, ela fala sobre a dor de ser quem ela é. E a incapacidade, pela cabeça daqueles que estavam ao lado dela, dela se adequar a um pensamento religioso. Olha só. A guerra é muito, é muito pesada. A Bíblia. Eu como homossexual, sou cristã. Eu posso não viver o que está na Bíblia ali. Agora você fazer uma leitura ali de um versículo, né, sobre pecado. Carol, te dói falar que homossexualidade é pecado? Me dói. Então tá aí, né? É um desabafo até. Ela estava gritando pro mundo que ela não teria condições de conviver com uma situação como essa. Eu não sei se você é homossexual ou se você é hétero. Mas eu quero, do ponto de vista de você ser homossexual ou ser hétero, tá? Especialmente porque a gente fala com muitas pessoas aqui que são héteros. Se você é um homem hétero, uma mulher hétero, tente imaginar, por exemplo, o inverso. Tente imaginar, por exemplo, sendo você um homem hétero, o que seria se a sociedade inteira dissesse que você ser hétero está errado, que isso deve ser condenado e que você deve se relacionar com outro homem, não com uma mulher, sendo você hétero. Você ser forçado a se relacionar com outro homem. Por exemplo, você consegue imaginar o que significa isso? O vazio que isso pode criar dentro de você, porque isso vai contra a sua própria natureza. Eu fico imaginando, sendo um homem hétero, o que seria se alguém me forçasse a ficar com outro homem e dizer que tudo que eu faço é errado. A gente tem que ter pelo menos a capacidade de imaginar isso. Você vai ver agora uma fala do Magno Malta, que gravou um vídeo chorando depois que a Carol Ehlers se foi. Tente agora imaginar essa mesma fala sendo dita para uma pessoa, para uma mulher lésbica. O que ele falou? O que tinha na cabeça do Magno Malta quando ele disse que participava de várias lives da Carol e que incentivava a Carol, que queria que a Carol tivesse um varão. E esse é o termo que ele utiliza, muito utilizado entre os evangélicos. E que, de certa forma, ela deveria ter uma família. E você imagina a cabeça dela, que não consegue lutar por ser uma mulher lésbica, conta a sua própria natureza. Ela tem desejo por mulheres. É a natureza dela. Isso é natural. Mas observe o quanto fica uma fala perversa. Você ouvir o que o Magno Malta vai falar agora. Quando você está com ele, parece que está tudo certo, mas quando você tomou uma posição por Jesus, como ela tomou, e o diabo cresce, o inferno vem, e entrei em quase todas as lives dela e comentando. E na última live eu falei com ela, Deus está preparando uma família para você. E eu quero muito estar no seu batismo. Eu falei com ela, Deus está preparando um varão para você. É, gente, eu não sei o que falar, não. Na última live dela, ele estava falando isso. A Carol é levada para um evento de cura gay, que é algo impossível. Entenda, isso não existe. O pensamento de cura gay é o mesmo pensamento da ideologia de gênero. No meu último livro, eu falo a respeito disso. Eu falo a respeito dessa questão de ideologia de gênero, que não existe, cientificamente não existe. Da mesma forma que eles acreditam que alguém falando para uma pessoa alguns assuntos específicos vai fazer com que essa pessoa se torne um homossexual, homem ou mulher, homossexual, eles também acreditam que falando um monte de coisa, ou trazendo mensagens ou qualquer coisa, essa pessoa deixa de ser um homossexual. E é óbvio que nenhum caso nem outro é, cientificamente falando, comprovado e aceito, porque isso não existe. Você, sendo um hétero ou homossexual, você não vai saber dizer qual foi o momento em que você falou, não, agora eu tenho uma orientação para ser hétero. Agora, a partir de agora, eu vou ser hétero. Não existe isso. Não existe, porque está na nossa natureza. O Nicolas Chupetinha também fez um vídeo chorando, porque agora está todo mundo chorando em função da tragédia. Mas o choro desses extremistas não vai trazer a Carol de volta à vida. Olha o Nicolas. E fiquei orando aqui, fiquei chorando, pedindo para que o senhor tenha misericórdia, para que ele tenha resgatado a alma da Carol. Carol que, há um tempo atrás, eu estava fazendo uma live aqui, senti de chamar ela, a gente ficou conversando uns 30 minutos, e ela falou que, há um tempo atrás, ela até tinha pensado nisso, mas que estava com um coração diferente, estava com um coração... Então, como você vê, esses fundamentalistas religiosos, esses extremistas, eles ficavam o tempo todo assediando a Carol. O tempo todo. Você vê que eles mesmos, falando, Conversei aqui, conversei ali, o tempo todo assediando, para tentar fazer com que a Carol deixe de ser quem ela é. Porque eles não aceitam que as pessoas sejam como elas são. É chocante. É tão chocante que nós temos um vagabundo, um sujeito que é um fugitivo da justiça, que está utilizando já a morte da Carol para continuar nesse absurdo da sanha que ele tem contra o STF. Ele consegue fazer uma ligação entre a morte da Carol, o assédio de extremistas religiosos, repetindo, ela se mata depois de participar de um evento de cura gay. E esse sujeito, na canalice, porque é criminoso, já deveria estar preso há muito tempo, ele utiliza a morte dela para fazer campanha política. Quando a gente estava sentado ali, eu recebi a notícia da Carol Hélia, e... é mais um sangue na conta do Alexandre de Moraes. Ela falou que o STF estava sufocando, para pessoas próximas a ela. Eu só quero dizer para todas as pessoas que estão sofrendo, na mão do STF, assim como eu, que contem comigo, mandem mensagem para mim, porque eu sei o que é ficar sozinho, e é isso. Então, como você vê esse vagabundo, criminoso, canalha, ele utiliza algo que não tem nenhuma ligação, a Carol Hélia não tem nenhuma ligação com o Alexandre de Moraes ou com o STF, então ele fala mais dele do que da Carol. Ele utiliza, na vagabondagem, ele utiliza a morte de uma pessoa para poder falar dele, das questões dele, dos crimes que ele comete, e que não está pagando por isso, mas a gente espera que um dia possa pagar. É triste fazer um vídeo como esse. É lamentável demais ver que as pessoas ainda não conseguiram entender o que está por trás do fundamentalismo religioso. O nosso combate não tem que ser contra religiões, seja qual for. A gente está vendo essa situação Hamas e Israel, está um quebra-pau entre quem defende muçulmanos, quem defende judeus, quem é contra judeus. A questão não é a religião. A questão é o extremismo religioso, o fundamentalismo religioso. É aí que está o problema. Não tem nenhum problema você ter uma religião. A questão é quando você quer utilizar essa religião para oprimir, para matar, para defender questões que estão completamente contra a natureza humana, para tentar fazer com que uma pessoa deixe de ser quem ela é, para assediar pessoas. O fundamentalismo religioso é o problema. Mas eu quero saber o que você pensa. Coloque seu comentário aqui. Por favor, coloque seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes. Ajude que esse vídeo chegue a outras pessoas. Normalmente quando a gente coloca os vídeos depois das nove horas da noite, realmente é um problema sério aqui para que a gente possa chegar a mais pessoas. Mas ajude a chegar, tá bom? Até agradeço. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Nós temos pessoas que financiam o nosso trabalho, que patrocinam o nosso trabalho. E você, você pode fazer isso agora, nesse momento. Você pode ser membro do nosso canal, que é super rápido e fácil. Você pode fazer agora isso. Você pode ser membro do nosso Apoia-se, que também é bem simples. Você, sendo membro do canal, clicando aqui para ser membro, você vai ver um vídeo que eu explico um pouco sobre os nossos objetivos aqui no canal. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor. O valor que você puder. Ajude o nosso trabalho. É importante que a gente siga adiante aqui, colocando questões importantes. E eu quero encerrar aqui para você, e agradecendo a você que ajuda o nosso trabalho, com o Pavinato. Que, por incrível que pareça, eu estou fazendo uma defesa do Pavinato, que é um cara que eu tenho todas as ressalvas do mundo. Mas as falas dele foram muito importantes sobre esse caso. Olha só. Aos muitos imbecis. Eu falei com a Carol na semana passada. Ela chorou ao dizer que estava fracassando em reprimir seu desejo por mulher. Claro. As terapias de reorientação sexual são sessões de tortura mental. Em 90% dos casos, levam a quadro de ideação suicida. Em 100% dos casos, agravam quadros de depressão. Não misturem política com religião. Quem faz isso é fanático. Um ramá soft. E não conservador. Aquele que confunde tradição com costume, por melhor intenção que tenha, é um desserviço ao conservadorismo. Vão estudar. Leiam Chesterton por completo. Sinto desprezo por aqueles que não estão preocupados com as vidas de irmãos que estão nesse processo diabólico de despersonificação. O próprio apóstolo Paulo nunca pediu, em casos de espinho na carne, reorientação. mas a castidade e quem é religioso sabe suicídio não traz paz. Tem algumas questões aqui que a gente discorda, mas em termos gerais é a única voz dentro do conservadorismo que está colocando um ponto importante sobre esse ato imbecil, estúpido e criminoso de não permitir que a pessoa seja quem ela é. Bom final de semana. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta.